Música Não ocorra, tianos, tianos, seu amor no acenismo Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! 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 É lugar de monteninha, senhor. Viu o irmão! O nome está afastado? . . . O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?